Fui numa festa na casa do DJ Neal E a putaria acontecia dessa Fui numa festa na casa do DJ Neal E a putaria acontecia dessa Era xereca no pau, e pau na xereca Era xereca no pau, e pau, e pau, e pau E pau na xereca era xereca no pau, e pau na xereca Era xereca no pau, e pau na xereca Agora meta, é pau na xereca Agora meta, é pau na xereca As padinha, careca Que vem rebolando, perna aberta Agora meta, é pau na xereca Cê tá, cê tá, vai, cê tá, hanko watax Cê tá, ó, cê tá, ó, cê tá Cê tá, cê tá, vai, cê tá, hanko watax Cê tá, ó, cê tá, ban下 cal Khul o tax, á, cê tá, han kú watax Fui numa festa na casa do DJ Neil E a putaria acontecia dessa Fui numa festa na casa do DJ Neil E a putaria acontecia dessa Era xereca no pau E pau na xereca Agora é merda, é pau na xereca Agora é merda, é pau na xereca Espadinha, careca Que vem rebolando E perna aberta Agora é merda, é pau na xereca Setá, setá Cê tá, ó, cê tá Cê tá, ó, cê tá Cê tá, ó, cê tá Canal Funk, pra mim você é o mais pica Tá, ó, cê tá